Olho o tempo, olho a vida, sentimentos vêm e vão. Entre livros e palavras procuro por sabedoria. Mas parece que na busca eu me perco por tentar e percebo que sozinha não há como encontrar o teu lugar. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou o teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Nos meus passos, nos meus atos. Tento ser o que não sou. É tão difícil ser exposto. Mas da verdade eu preciso. Hoje eu quebro meu silêncio. Pra te ouvir. Hoje eu sou o teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Amém. Amém. Hoje eu quebro o meu silêncio pra te ver, hoje eu sou o teu, hoje preciso amar e ser amado, hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver.